Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vim gravar para vocês tudo sobre a porcentagem das quatro estações e as suas classificações, tá bom? E nós temos três tipos de consultura. Consultura independente, bronze, prata e ouro, tá? Tá? Algumas inscritas pediam para me explicar, eu perguntei no vídeo passado e elas falaram que queriam muito saber, né? Então, eu estou aqui fazendo esse vídeo para explicar para vocês tudo sobre essa parte, tá? Já vai deixando aquele like para ajudar aqui o canal. Quem é novo aqui, se inscreve e seja muito bem-vindo, tá? É que Deus abençoe cada um que esteja aqui, tá bom? Então, a quatro estações, o costume fala assim, a quatro estações dá 20% de desconto, né? Para a consultura. Mas não é bem assim, a quatro estações aqui não está explicando mais, mas antes vinha assim explicando. Que o código normal, na cor preta, é 20%, código na cor amarela, que é aquelas promoções, sabe? É 15% e os produtos UINI é 10%. Aí aqui começa, a cada três meses com pedidos enviados e pagos, você, consultora independente, receberá a sua classificação conforme abaixo. Então, consultora independente, valor médio dos pedidos no período inferior, 395. Esse aqui é o valor médio, né? Que tem que passar. Aí aqui, ó, a cada um real até um ponto, no ponto fácil, que é a revista para trocar por produtos, tá? Aqui temos a consultora independente bronze. Aqui está dizendo o valor médio dos pedidos no período igual ao superior, 395. Um real até dois pontos. Aqui, ó, consultora independente normal, só um real e ela vai ganhar dois pontos. Já na bronze, pago cada um real, ela ganha dois pontos. Eu sou consultora bronze. Então, eu ganho minha pontuação em dobro. E a minha porcentagem, por ser consultora bronze, é 3% a mais, tá? Se for 20%, desconto, eu vou ganhar 23%. Se for 15%, 18%. E se for 10%, 13%, tá? É aqui, ó, consultora independente prata. Valor médio dos pedidos no período igual ao superior, já aumenta. Tem que ser 795 reais, tá? Já é um valor alto. Mas esse valor, gente, é somando 3 meses, mais ou menos. Aí, a cada um real, você ganha 3 pontos. Então, já tem o quê, ó? É mais pontos, né? Em triplo. Muito bom, né? Só que pra alcançar, tem que vender bastante. A consultora independente ouro, que é a superior de todas, né? Valor médio dos pedidos, 1.195. 1 real pago, né? Até 4 pontos. Na revista do Pontos Fácil. Com pedido enviados e pagos. Se caso, houver troca, desconta dos pontos, tá? Se não pagar boleto, não ganha pontos. Ó, pegue uma calculadora e digite valor do primeiro mês. Tá aqui, explicando. Eu tô aqui com a minha calculadora pra explicar pra vocês. Ó. Valor do primeiro mês, 250, mais 200 no segundo mês, mais 300 no terceiro mês. Valor 750, dividido por 3. 750. Dividido por 3. Vai dar 250. 250, média dos três valores por... Aqui, ó. Média dos três valores. Meses, tá? Aqui é o valor somando os meses. Os pedidos. Você juntou aqui tudo. Dividiu por 3. E deu a média de 250. Não sei se deu pra vocês entenderem. Então, ele fez aqui um exemplo, né? Tá dizendo aqui, ó. Você sabe como calcular o seu valor médio dividido em 3 meses? Aí, ele colocou o valor médio do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês e dividiu por 3. Esse aqui é só um exemplo, tá, gente? Mas, é que nem eu expliquei aqui. É a cada três meses. Juntando o valor dos três meses de pedido, que ele vai dividir por 3 pra você ganhar a sua gratificação. Então, que nem aqui. Se for 395, né? Vai ser consultor independente, bronze. Se for 795, prata. 1195, ouro. Isso aí é juntando três meses de pedido, tá, gente? É aqui, ó. Ganhe descontos adicionais. Como eu tava explicando no começo. Consultor independente, ouro, ganha até 5% de descontos adicionais. A prata ganha até 4%. A consultor independente, bronze, ganha até 3%. E eu ganho a mais 3%, tá? Então, por exemplo, se você é nova consultora, começou a revender, né? Aí, você vai vender 3 meses. Depois desses 3 meses, ele vai juntar o valor do seu pedido. E vai dividir por 3. Chegando na média, né? De cada classificação aqui. Ele vai ver qual vai ser a sua classificação. Se caso não alcançar o valor, né? Que pede pra você ser classificado, aí você é consultor independente normal. Tá, gente? Eu sempre fui bronze. Porque tem mês que vende mais, tem mês que vende menos. Aí, eu não lembro se eu fui pra prata. Então, eu estou aqui, ó, com a minha folhinha que veio no pedido. Aí, aqui, tá dizendo aqui, ó. A cada 3 meses, com o pedido enviado, você é consultor independente e receberá a sua classificação. Tá? Parabéns! Você é uma consultor independente bronze e receberá o dobro de pontos a cada novo pedido. Então, eu ganho, né, mais 3% e ganho meus pontos em dobro. Tá? Aí, aqui, na minha nota fiscal, pra vocês entenderem. Aqui, está os produtos que vêm nessa abertura de caixa. Aí, aí, aqui, está aqui, ó. Seus possíveis, ponto. 16 e 14 que não tem porcentagem, foi a sacola que eu pedi e o saco surpresa. Então, não tem desconto. 149 e 98 foi os produtos Uine, tá? Que vale, a porcentagem é 10%, mas como sou consultora bronze, então ficou mais 3%. Então, eu ganhei 13%. E 39,98 foi os produtos que eu vendi do código amarelo, que a porcentagem é 15%, mas como eu sou consultora bronze, eu ganho mais 3%, então eu ganhei 18%. Aqui, está falando de novo, parabéns, você é uma consultora independente bronze e receberá o dobro de pontos. Então, gente, tem que vender 3 meses, né? Aí, ele vai pegar esses 3 meses, vai juntar o valor total desses 3 meses que você vendeu, vai dividir por 3 e vai ver em qual classificação você se encaixa aqui, tá bom? Eu queria chegar na ouro, mas nem todo mês a gente vende bem, né? Mas, é isso aí, se ficou alguma dúvida, vocês colocam aqui no comentário, por favor. Eu espero muito que vocês tenham entendido, tá? E fiz com muito carinho, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, alguma pergunta, alguma dúvida, tá bom? E deixa aquele joinha aqui pra ajudar aqui o canal. E quem é novo aqui, se inscreve, né? Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe cada um que vem aqui assistir meus vídeos, curtir meus vídeos. Que Deus abençoe a venda de todos, tá bom? Fica com Deus, beijinho e tchau, tchau. Fica com Deus, beijinho e tchau, tchau.